Música Ayumi, você fez um castelinho? Música Música O que é isso, Ayumi? Música Ih, prendeu seu dedo? 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 Música Cuidado para não acertar os foguinhos Não é perigoso ela queimar a mão, não? Música 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 E essa é a loja que eu mais gosto daqui do Japão, é loja de móveis, decoração. E eu adoro, gente, essas coisas de casa, né? Então eu vim dar uma olhadinha aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês lá dentro, tá? Essa é uma loja bem grande, né? Então vamos ver se tem alguma coisa diferente aí para mostrar para vocês. E a Ayumi está ali, ó, com a cara fechada, está chata. Mas aí acho que entrando ali ela se anima um pouco. E a loja já começou com as decorações do Halloween, olha. Aqui começa cedo, que nem, ó, nós estamos em agosto ainda e já tem tudo decoração, olha, para o Halloween. Tem várias coisinhas. Olha que bonitinha, é teipo, né? Adesivo. Olha a velhinha. Tem muita coisa. Aí cheguei agora aqui na parte dos tapetes, olha cada um lindo que tem aqui. Né? Olha esses daqui que estão aqui em cima. Bonito, né, gente? Isso aqui é bom para quando tinha uma casa, né? Apartamento lá pode ser o mais simplesinho, porque eu estou pequenininho. Tem várias, ó. Tem para lá também, olha. Tem muita coisa nessa loja. Essa loja daqui de anjo, ela é melhor do que aquela de Okazaki, que tem muito mais coisa. E aqui tem mais, olha. Tanto que eu fui na loja de Okazaki e não tinha o tapete que eu queria e aqui tem. Não é comum também, olha, esses estilos, sabe? Que você monta, olha. Olha o tanto que tem aqui para montar. Eu não lembro se no Brasil tem assim. Vocês me falam aí nos comentários se já viram assim. E, ó. Aí você monta ele o tamanho que você quer. Tem vários, olha. Tem esse aqui. Parece, assim, tipo madeira, né? Mas é tudo emborrachado, sabe? É igual o tapetinho que eu coloquei no cantinho da Yume. Ele é montado. Nesse estilo. Dá até para fazer daquele jeito que está ali em cima. Vou mostrar para vocês, olha. Olha. Aí cada peça, ó, 370, que nem esse daqui, ó. Parece um carpete. Tem menino que legal, assim, olha. Forma uma pista, ó. Para a quarta de menino, fica bem legal assim, né? Olha. Essa parte do segundo andar, olha. São dois andares aqui, ó. É tudo só de imóveis, ó. Olha o tanto de coisa que tem. Muita coisa, né? É só. De imóveis. E tem para cá também, ó. Olha como a pia do Japão, ela é espaçosa. Também é bem diferente do Brasil, né? E olha o ralo. É legal que aqui, ó, tem um negocinho que fica dentro, ó. Para não cair sujeira lá para dentro. Uma das coisas que eu vi diferente aqui nessa loja, olha. Em vários corredores tem essa plaquinha, ó. Aí tem, acho que é coisas que estavam sendo de linha, ou que era de mostruário. E aí tudo tem desconto, olha. Aí tem lustre também. Cada corredor tem uma coisa diferente. Olha aqui nesse lustre, achei bem legal, ó. E barato, ó. 1.380, tá com 50% de desconto. Então, vários corredores tem isso daqui, nessa loja também, ó. Muito bonitinha essa estante de livros, olha. Pena que em casa não tem espaço. Achei muito fofo, ó como que fica, ó. Para você colocar os livrinhos. E os brinquedos, né? Ó, que chique. McLaren, hein? Bonitão esse carro, hein? É que não dá para ver ele de lado e nem de frente, né? Tá bonito. Olha isso, ó. Carrão, hein, tio? Papá, papá. Aí o meu chão foi embora. Ó. Então, pessoal, já é um outro dia, né? Eu saí lá da Nitoria e acabei nem gravando mais nada aí para vocês, né? Mas aí eu resolvi mostrar para vocês... Ai, eu me queria mostrar o desenho dela. E eu vou, então, mostrar para vocês o que eu comprei lá na Nitoria, né? Não foi muita coisa, só foram duas coisinhas. Mas aí eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Uma das coisas, então, que eu fui comprar lá na Nitoria foi esse tapete, olha. Ele é bem fofinho. Esse daqui. E eu gostei por causa da cor, né, dele. Não repare que ali, ó, estão as roupas da Yumi que eu pendurei ali. Ela está ali, ó, desenhando. Né, Neném? Aí a sala ficou assim, olha, gente. Né? Ficou mais clarinha. Eu gostei. Né? O pessoal que está com saudade da Yumi, ó. O que que é isso? Ampamá. Ampamá. Foi a sensei que fez para você? Olha a gente de andar. Parece uma veinha. Como você está enxergando com o boné assim, aí, Yumi? O que que é isso? Não, esse é avião. Vamos por assim. O que que é isso? Um avião? Avião. O que que é isso aí, aí, Yumi? Mostra aqui. O que que é isso? Não, você tem que ficar aqui, ó. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. O que que é isso? Biba. Como que ele faz? Biba, 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 biba. Aqui, ó. Ambulância. Como que a ambulância faz? O que que é isso aí? Como que a ambulância faz? Biba, biba, biba. Aí, aqui no cantinho da Yumi, está a Yumi, né? Com seu ursão. E eu comprei essa prateleira aqui, ó. Lá na Nitori. Essa daqui. Essas duas, a Yumi já tinha, né? Para guardar os brinquedos. E eu comprei essas duas aqui, olha. O que é legal dessas prateleiras que tem esses furinhos. Aí, você pode colocar a prateleira na altura que você quiser. Aí, como a Yumi ganhou vários livrinhos do priminho dela, aí eu peguei essa estante para ficar mais arrumadinho o cantinho dela, porque tinha brinquedo que estava meio jogadinho, né? Então, agora ficou bem arrumadinho o cantinho da Yumi. Olha a pessoa ali, ó. Tá gostoso desse tapete agora, Yumi? Fofinho? É fofinho? E agora o cantinho da Yumi ficou assim, olha. Bem arrumadinho. A gente está tentando manter organizada, né? Que você sabe como que é a criança, né? Tirar tudo, bagunça tudo. Aí, eu estou ensinando ela que tem que tirar um e guardar o outro. Aí, a gente acabou de fazer o katazuki aqui, né, Yumi? Arrumou tudo. E é isso. Aí, eu vim mostrar, então... Nossa, o que é isso, menina? Então, eu vim mostrar, então, para vocês as comprinhas da Nitori. Que foi só essas duas coisinhas que eu comprei lá. Aí, ficou assim. Nossa sala. Meu cantinho. Cantinho da Yumi. Cantinho do Júlio aqui, ó. Tudo bagunçado, gente. Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Não esquece de deixar seu comentário, seu like, que é muito importante. E se você for daqui novo no canal, seja muito bem-vindo. Então, até a próxima. Mata, né? Bye, bye! Manda um beijo para todo mundo. Eeeee!